Música Olá irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O textual está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 18 e está escrito assim A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10 depois o capítulo 20, versículos também de 1 a 10. Graças a Deus, esse é o seu quadro Lições Bíblicas e hoje eu tenho a oportunidade, a honra de ter dois professores aqui comigo Joás, professor Joás, e também um dos nossos professores aqui, Thiago Salles. Thiago, Joás, muito bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigado. Já é a nossa oitava lição e hoje nós vamos comentar um assunto muito pertinente. Como nós estamos falando da palavra de Deus, dessas lições bíblicas, a teologia de Zofar. Já estudamos aí duas teologias dos amigos de Jó e vamos aqui para mais uma. E vamos entrar na nossa introdução e no decorrer do assunto aí, Thiago, Joás, se fique à vontade em fazer comentários, dar alguns insights aí bacanas, que vocês perceberem. Fique com muita vontade aí. Introdução. Nessa lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passará por tribulação. A semelhança do que pensavam os seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Tiago e professor Joás, amigos assim, hein? Exatamente a questão que eu ia perguntar, que para que um amigo desse, né? Com um ressentimento contra aquilo que ele chama de amigo, impiedoso, não acusação. Para que é amigo desse tipo? E eram amigos mesmo, né, professor? Eu não tenho dúvida da amizade desses camaradas, mas o zelo atrapalhou a amizade, né? O Salomão disse que o zelo é demasiado, né? Ele é ruim também. E esse aqui, né? Esse amigo em especial, né? Depois que nós já vimos aí outros dois amigos, esse aqui, ele é mais duro no sentido de... Você vê aqui no... Jó, ele fala... Ele faz uma defesa da sua teologia, né? Dizendo da pureza da sua teologia, né? De ser algo limpo, né? Aos olhos de quem vê e tal, que não tinha nada a esconder e coisas do tipo. E Zofar, ele vem com uma... Aqui no verso 3, né? Do capítulo 11, os homens ficaram calados diante de suas mentiras, né? Ele vem ser mentiroso, né? Tipo assim, porque a teologia de Jó não está batendo com a teologia dele. Então, isso criou uma espécie de... Quase que uma inimizade entre amigos, né? Mas é interessante também você ter amigos que te contraponham, né? Se você tem uma série, um círculo de pessoas que concordam com tudo que você pensa, você precisa começar a desconfiar dessas pessoas também. Há um escritor muito conhecido entre nós, né? Um contemporâneo nosso, né? Que ele usou uma frase muito interessante, que toda unanimidade é burra. Exatamente. Essas controvérsias fazem o crescimento, né? Exatamente. Faz o crescimento. Bom, nós vimos aí a nossa introdução, nós já vimos que vamos estudar sobre a teologia de Zofar. Então, nós vamos adentrar aí nesses três capítulos que são maravilhosos. Capítulo 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Ponto 1, Deus grande e sábio. Ponto 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E o ponto 3 desse capítulo 1, tolos se passando por sábio. Ponto 1, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Olha que controvérsia em relação à palavra de Deus. Peraí, os bons não sofrem? É incrível como esse pensamento existe ainda hoje, né? A má teologia, ela produz esse tipo de pensamento. Eu até tenho a impressão de que os bons sofrem mais. Pensamento. Você vê em Atos, né, uma situação, Paulo, ele é apedrejado, se morreu ou não, a gente não sabe, tem quem defenda que ele chegou a morrer, e houve um milagre ali, mas é fato que ele foi dado como morto, e quando ele se levanta e vai para a frente da igreja, todo arrebentado, digamos assim, ele fala, ele convence a igreja, ele explica por meio da palavra que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino. É necessário, não é uma coisa que acontece eventualmente, é necessário. Então, a tribulação faz parte do andar no reino. Parece que falar de sofrimento e falar de evangelho é a mesma coisa, você fala da mesma coisa. Quando você olha para a Bíblia, os personagens bíblicos estão intimamente relacionados com o sofrimento. Então, essa ideia de que os justos não sofrem, ela é muito... Essa teologia, ela pode ser sutilmente muito prejudicial. Porque eu não posso atribuir todo o sofrimento ao demônio na minha vida. Existem sofrimentos que são da própria existência humana. Existem sofrimentos que, uma vez que você é ser humano, você está fadado ao sofrimento. A gente tem a vantagem que a gente tem Cristo que conduz a gente em meio a esse sofrimento. É verdade que o justo não sofre pelo menos numa perspectiva escatológica. Você encontra essa verdade na Bíblia. Sim. Você lê textos como Jeremias 23, por exemplo, a ira do Senhor, ela vem sobre a cabeça dos ímpios. Mas aquilo ali é escatológico. Exatamente. É uma profecia apontando para um futuro. Deus está irado conosco e sim, isso é verdade ainda. Mas nós somos justificados por Ele mesmo. Então, diante de Deus, o nosso status é de justo. Ele ora para nós como justos. Então, a gente ainda sofre porque a gente ainda é pecador. a gente ainda está num processo de purificação. E a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo de aperfeiçoamento. E os sofrimentos servem muitas vezes, se não são os melhores professores, para que a gente cresça nessa iluminação até ser o dia perfeito. É interessante que o próprio Paulo, você já citou ele aí, que ele mesmo justificou diante da igreja que era necessário esse sofrimento. Ele mesmo falou que a tribulação produz a paciência e a paciência a perseverança. Entendeu? Isso é um processo na vida cristã. Só que quando nós estamos falando de Jó, nesse ponto aqui, o amigo de Jó, ele agiu com muita dureza a Jó. E ele falou que Deus estava castigando ele por causa do pecado, que ele era um mentiroso por não confessar. Ele foi pesado em relação aos dois amigos de Jó. Existe um monte de desviado, não é? Volta para Deus. Existe essa teologia, né? De que todo sofrimento é uma maneira de Deus estar castigando alguém. E por isso, muitas pessoas são adeptas à teologia da prosperidade. Porque se está indo tudo bem com a minha vida financeira, com a minha saúde, significa que eu estou tranquilão, que Deus está me amando, que Deus está me abençoando. Por quê? Porque eu não estou passando por tribulação nenhuma. Então, essa teologia é prejudicial nesse sentido. E contradiz a Bíblia, né, Tiago? Você pega o Salmo 73, por exemplo, Azar foi um camarada que estava no templo, servia a Deus, no Levita, e quando ele foi olhar para si em relação aos ímpios, ele viu que os ímpios estavam em uma condição superior a ele. Nós estamos falando de coisas materiais, né? Até que ele entrou no templo e descobriu o fim da vida. Aí ele viu a diferença. Quando ele olhou para frente, para o futuro, né? É o caso, eu citei Jeremias 23, 23, 19 e 20, né? A ira de Deus vem sobre a cabeça dos ímpios nos últimos dias ainda, né? O termo que ele usa lá é nos últimos dias. Deve ser muito importante o texto, porque Jeremias repete ele no capítulo 30, no verso 23 e 24, exatamente as mesmas palavras, né? Então, essa punição do ímpio, ela acontece, ela está prevista na escritura, mas ela é escatológica. Azaf tinha aquela angústia de ver o ímpio prosperar e ele sofrer, mas quando ele viu o futuro, ele viu que o fim do justo é melhor do que o fim do ímpio. O Salmo 73. Curioso, você vê o Salmo 37, para você não olhar com um sofrimento, com uma angústia, com um ressentimento a prosperidade do ímpio, para você não estar indignado com os malfeitores, não se indigne por causa dos malfeitores, por causa do ímpio. E você vê o Salmo 37 todinho, do que se trata, aquilo ali é um reforço da confiança do justo no Senhor, que no final, as coisas são bem melhores do que no começo. E outra coisa também, para a gente fechar esse ponto primeiro, esse ponto um aqui, eu ouvi isso de uma professora muitos anos atrás, ela falou que a franqueza é muito boa, mas o excesso da franqueza é prejudicial. O excesso de tudo é prejudicial, mas principalmente a franqueza. No caso de Zofar, ele usou uma franqueza com Jó, ele quis ser franco, mas ele exagerou nas palavras. Ou chamou o camarada de desviado, pensou o tanto que isso é pesado, você tem que voltar para Deus, chamou ele de desviado, não é o maior cara dura. É no capítulo 11, verso 12, ele chamou ele de um jumento que não tem entendimento. Olha bem. A não perceber a sabedoria divina na condição das coisas. Para Jofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, cheias de justiça própria. Olha bem. Ele estava defendendo a teologia que ele cria, em detrimento daquilo que ele cria, ele exageradamente jogou o seu ressentimento em cima de Jó e de dizer que Deus está te castigando porque você está em pecado. Alguma coisa você está escondendo. Essa teologia é uma teologia duríssima. E só fechando esse ponto aqui, vamos para o ponto 2, que Deus não é diferente à ação do ímpio. Só um detalhe, que nem Zofar, nem Jó, nem Bildad, e nem outro amigo dele sabia do pano de funda. Era entre Deus e o adversário. O inimigo, na verdade o inimigo. E Jó não sabia disso. Eles não tinham ciência na íntegra do que estava acontecendo. Ninguém sabia. Entre eles, não. Ponto 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Queria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Olha que aberração. O próprio Deus deu testemunho. O monergista Zofar, que olha para Jó sofrendo daquele jeito, e ele sabe, Jó é pecador, assim como eu. Deus é soberano sobre todas as coisas. Jó está sofrendo desse jeito. Alguma coisa ele fez, porque isso que ele está fazendo foi imposto por Deus, porque Deus é soberano sobre tudo. É a visão monergista. Qualquer situação está sobre o controle total de Deus. Isso é verdade, mas depende do ponto de vista. Verdade. Não vão entrar nisso aí, mas vão deixar um ponto e vírgula. E Zofar estranha. E ele vai rebater isso. E Jó vai dizer, não, eu quero uma audiência com Deus. Eu quero debater com Deus por que eu estou... Você não está entendendo? Eu menos. Eu quero entender também. Porque até onde eu sei, eu tenho vivido em retidão, em injustiça. E Jó estava completamente correto. Zofar achava que estava completamente correto. É um jeito de Zofar também, que ele... receber mérito. Porque se eu ando justo, isso é um perigo também, se eu ando justo, Deus não pode deixar eu sofrer. É esse o entendimento que faz, né? Eu estou guardando os estatutos, eu estou vindo na igreja, trazendo para os dias de hoje. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, Deus não me abre porta, essa porta que eu tanto queria, eu orei a semana inteira para Deus abrir tal porta para mim, Deus não abriu porta para mim. O que é isso? É essa a teologia que Zofar tem. Então, se eu ando retinho, é como se Deus devesse alguma coisa para ele, né? Se eu andar reto, uma troca. E a gente entende que salvação, quando o assunto é Deus, as coisas não são por obras, né? Principalmente a salvação, para que ninguém se glorie. A ideia de Zofar é fazer uma troca, já que eu estou andando justo, e se Jó também estivesse andando justo, Deus não daria para ele o sofrimento, ou permitiria, né? O sofrimento, se de fato ele estivesse justo. Algum pecado, ele tem que estar escondendo aí, alguma coisa errada. Agora, para a gente que, para nós hoje, leitores no livro de Jó, é compreensível, é entendível, a gente ler, e a gente consegue absorver isso, e consegue ver a realidade, dos fatos. Agora, para quem está vivendo na Inter, que é o caso de Jó e seus amigos, é difícil. Eles não sabiam. Então, eles estavam procurando justificativo para aquele problema. E daí, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e aí vem as asneiras, né? Então, aí faz a gente pensar um pouquinho. Quando a gente não sabe de uma realidade, quando a gente não sabe de uma situação, uma das melhores opções é ficar calado, hein, professor? Porque a gente fala, a gente, por mais que a gente se entenda correto no que fala, por mais que a gente tenha convicção do que está falando, né? Não, eu estou baseado na minha ortodoxia teológica aqui, e eu tenho que estar correto, tenho que estar com a razão, a razão é minha, eu vou falar. E, às vezes, a gente fala e passa por tolo, né? Verdade. Porque até o tolo, quando se cala, passa por sábio, né? Então, o sábio, o contrário também é verdadeiro, né? Aquele que, pelo menos, tem um status de sábio, né? Mas fala demais. Mas fala demais. Fica tolo. Vira tolo. É, tem a reputação... Não é? E muitas vezes, as pessoas são pegas pelas suas palavras, né? Olha o ponto 3 aí, todos se passando por sábio. Jó reage com a ironia e a sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isto não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Olha a expressão de Jó. Ele saiu em defesa, né? Ele saiu em defesa. Então, assim, a gente percebe que ele também não ficou, ficou calado mediante a situação, mas não foi fácil para Jó, tanto é que ele apelou para um conceito divino, vamos falar assim, né? Até porque Jó também tinha a sua própria teologia, a sua própria ortodoxia, voltado ao sofrimento. Então, por muitas vezes, de fato, ele quis justificar, a ponto de Deus ter que perguntar para ele, rapaz, você está achando que você faz muita coisa? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu dei limite para o mar? Onde é que você... nessa intenção, então, ele também tinha uma teologia, uma maneira de ver o sofrimento, de procurar entender aquilo que ele estava passando, diferente dos outros três amigos também, que também tinham uma maneira de assistir o sofrimento, diferente da dele. Então, ele quis também se defender, né? Ele falou, gente, vocês estão entendendo assim? e me parece mais um tribunal, né? Nos três aqui, mais um tribunal, do que uma conversa entre amigos, mas ele também quis se justificar, por Deus. Só que, na melhor das hipóteses, ele preferiu esperar um pouco. Eu vou esperar para ver o que é que esse sofrimento quer me ensinar. E eu acho que na prática, eu penso que na prática, quando a gente passa por um sofrimento, a melhor coisa que a gente precisa entender, se perguntar, é o que que o sofrimento, o que que eu posso aprender com o sofrimento? Já que ele é inevitável, né? Alguns sofrimentos são inevitáveis, por exemplo, a morte de um ente querido, se são coisas que a gente não tem o controle, e embora seja justo ou não, se vai passar por isso, não tem como. O que que eu posso aprender? Qual que é a lição que eu tenho com o sofrimento? Que a gente vai ver futuramente, posteriormente, que Jó conseguiu entender na íntegra, do que de fato era o seu sofrimento. Verdade. Essa fala do Tiago traz um ponto tão top aqui no entendimento dessa lição, porque quando você olha para o diálogo de Jó com Deus lá na frente, aí você percebe isso. E faz a gente, pelo menos me faz pensar, um dos adjetivos que Deus coloca na pessoa de Jó, lá nos primeiros versos do livro, homem justo, justo, íntegro, sincero, que se divide do mal e tal. Mas justo, o que que levou Deus a falar que Jó é justo? Qual que é a ideia de Deus de justiça para o mundo? O que que Deus está chamando Jó de justo? Eu devo me perguntar. E quando eu olho para esse diálogo lá no futuro, lá no final do livro, para esse diálogo de Deus com ele, ele quer uma audiência porque ele quer respostas. aí Deus se apresenta e traz perguntas, um monte de perguntas. Resolveu a situação. Mas aí você entende por que que Deus estava chamando Jó de justo. Deus chamou Jó de justo não pelos atos de Jó, pela conduta de Jó. Não, não pelo que Jó fazia. Deus chamou Jó de justo pela fé de Jó. E é pelos mesmos motivos que ele chama Gilberto de justo, que ele chama Tiago de justo, pela fé. Não é pelo que eu faço. Aí entra o ponto do que o Tiago falou. O sujeito, ele quer justificar, não, eu mereço ser bem tratado porque, olha, eu tenho agido assim, eu tenho andado assim, eu mereço o melhor de Deus, o melhor da Terra, o melhor de Deus está por vir mesmo. Porque eu tenho feito para merecer. É, isso é perigoso. Justificativas humanas. Vamos dar uma pequena pausa aqui, voltaremos breve, já já, no próximo bloco, onde vamos estudar o segundo e terceiro capítulo sobre essa lição importante da teologia de Zofar. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, queridos, esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 8, a teologia de Zofar. Continuando o nosso assunto, professor Joás, professor Tiago, nós estamos falando aqui sobre a teologia de Zofar. Trabalhamos aí o capítulo 1º e agora nós vamos trabalhar o capítulo 2º dessa lição muito importante, que é a lição de número 8, a teologia de Zofar. Enquanto no primeiro capítulo nós vimos aí que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, é o tema dessa proposta nesse primeiro comentário, o ponto 2, o capítulo 2º, nós vamos trabalhar o seguinte, a conversão como resposta à aflição. Ponto 1, a purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Olha que interessante, purificação moral. É complicado a gente falar de uma purificação moral. Moral, né? Exatamente. O homem justifica-se. É exatamente a questão que a gente começou a levantar no final do primeiro bloco. Ele olhava para a Cis, Zofar e os outros amigos olhavam para si e dizem assim, a gente anda moralmente bem, a gente paga nossas contas, a gente paga nossa conta, não estou atrasando nada, não vai cobrar dor na minha porta. O camarada, por fazer isso, esquecendo-se que isso é uma obrigação dele fazer, ele acha-se no mérito de não passar por nenhum sofrimento porque ele cumpre um dever. Então ele acha que deve ser premiado por fazer aquilo que ele tem que fazer. Então é essa a ideia da purificação moral que eles estão pensando. A gente chama isso de moralismo. É, já que eu compro e pago, já que nenhum vem cobrador aqui em casa, eu ando em dia, posso andar na praça com a minha cabeça erguida, eu não posso sofrer, Deus não pode deixar o sofrimento bater lá na minha porta, já que eu ando direitinho com as minhas coisas. Eu dizimo, eu oferto, e como que eu estou passando aperto, como que a doença bateu aqui na porta da minha casa, se eu oferto todo culto, se eu dizimo todo mês. E essa visão que Zofá tem de Deus, é como se você estivesse comprando a bênção, estivesse comprando o não sofrimento, vou fazendo uma troca. Nós vimos isso aí muito no Novo Testamento, Jesus até uma vez chegou no templo e um pecador, orando e um publicando. E o publicando se justificando, ó Senhor, eu não sou como esse pecador, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí o pecador lá de joelho, batendo no peito, falando assim, ó Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou, qual deles deve ser o justificado? Hein, professor? O moralista ou o que reconheceu o seu erro? O negócio está em reconhecer, né? O negócio está em olhar para o espelho e ver que o problema é o cara do espelho, não é outro. Isso aí que está a chave do sucesso, seja em qual área for. A gente lembrou no bloco anterior dos adjetivos que Deus coloca na pessoa de Jó. Tem três ali que a gente encontra em outros lugares no texto e se você fizer uma exegese mais profunda na palavra em si, uma palavra para íntegro, tan, vai falar que tan é o que um judeu usa para descrever algo que é completo, que é inteiro, que não tem defeito nenhum, que não tem falta de nada. Deus se dirige a Jó com essa palavra. Homem íntegro, completo, perfeito. é a palavra para perfeito, quer dizer, ele não tem nada ética, estética, fisicamente, moralmente, que comprometa ele em nada. Ele não tem nenhum defeito físico, nenhum defeito moral, nenhum defeito ético. Isso é uma palavra. Aí você vê outra, reto, e achar. Homem reto é honesto, é agradável na sua presença, nas suas palavras, ele é correto, ele é direito. Deus está falando isso de Jó. E outra palavra, cur, é um homem que se afasta, que repele, que desvia-se do mal. O mal chega perto dele, ele se afasta. Se não for possível se afastar, ele afasta o mal, ele repele. Isso tudo está embutido aí no significado da palavra. Aí o cara vem falar para mim que Jó precisa de uma purificação moral. Olha como é o moralista. Os adjetivos atribuídos em Jó, por Deus, lá no começo, já desmistifica essa teologia de Zofar. A ideia, o sofrimento dele não é por falta de posicionamento moral ou ético. Eu acho mais ético do que moral. Não é por falta desse tipo de posicionamento. É aqui que está o grande cerne da questão. Lá na frente, a gente vai entender que o livro de Jó não é um, na sua essência, não é um livro sobre perdas e ganhas. Não é mostrar que um camarada pode perder tudo e no final da vida Deus restituir ele. O cerne do livro de Jó é a soberania divina. E a fragilidade humana. Exatamente. Se você entende que o cerne do livro é a soberania divina, você entende que Deus está no controle de tudo, independente se você se considera alguém, um ser moral ou não, você está apto ao sofrimento. Enquanto mais rápido você aprender o que o sofrimento quer te ensinar, mais rápido você deixa de sofrer. O interessante disso aqui é exatamente pelo fato de nenhum deles saber o pano de fundo histórico e até mesmo espiritual que levou a essa situação. Então, quando alguém não sabe de uma situação, não sabe o contexto da situação, é muito fácil falar. Agora, viver é diferente. É o caso de Jó, né? Olha o ponto 2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Aí nós já falamos, né? Voltamos à famosa prosperidade lá, né? A doutrina da prosperidade. É possível negociar com Deus? Afino que não. Não é esse tipo, mas o que Satanás induziu a essas pessoas em volta a que Jó cometesse esse erro é exatamente isso. Na verdade, Satanás quis induzir até o próprio Deus, né? Porque ele disse assim, é claro que ele é fiel, mas o Senhor dá tudo para ele também. Foi a mesma indução que ele fez para os amigos de Jó. É claro que o cara vai ser fiel, tem tudo que tem. Eu aposto que se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar. Ele vai abandonar a fé, vai largar tudo e vai deixar de crer. Mas ao longo da caminhada, embora tenha reclamado muito, tenha ficado extremamente nervoso, chateado, ele não abandona uma fé que é a síntese aqui da nossa questão. Professor, só para a gente encerrar esse capítulo segundo aí e passar logo para o terceiro porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Vamos falar um pouquinho também da angústia de Jó e você volta nesse ponto 2 de sobrenegociar com Deus. Esse tópico é muito bom, tá? Sobre a angústia de Jó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, o justo sofre. Então, ele expressou isso, né? Os capítulos 12 e 13 falam isso aí. Então, nós vimos aqui depois de uma pressão tamanha, Jó acaba desabando, mas também aguentou pesado, né? Depois de Elifaz, exibildade, que não pegaram, não suavizaram, né? Com a teologia igualmente equivocada, aí vem Zofar e... O cheque mate. O negócio fica mais pesado, né? Seu mentiroso, seu desviado. Aí o negócio... Aí Jó desabou. E Jó vai fazer uma analogia da árvore, né? Até para a árvore que é cortada lá, se ela estiver perto de alguma água, corrente, tem esperança para ela. Para mim, não. Para o homem, não. O homem é um miserável mesmo. E você vê que a angústia de Jó, né? E Jó entende que o homem não tem muitos recursos, né? Diante da soberania de Deus. Esse é o ponto, né? Porque Deus é soberano mesmo. Verdade. Esse é o ponto. Agora, uma coisa é Deus ser soberano. Outra coisa é alguém se levantar, como Zofar fez, e falar como se estivesse falando, como se fosse porta-voz de Deus e da sua soberania. E foi o que o Zofar fez, né? Quando não era, né? Quando tudo que o Zofar falou estava 110% equivocado, né? Então é complicado. A gente vê pessoas hoje fazendo isso, né? Em nome de uma defesa da soberania de Deus, se levantam como porta-voz de Deus, sem autorização para tal, né? Isso é complicado. Isso é o que Zofar fez, e Zofar estava falando as mesmas coisas que o diabo estava falando. Isso é complicadíssimo. É aquilo que eu falei. Quem lê o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó, entende isso aí. Porque nós vemos a ação de Deus, a ação do inimigo, né? A fala de Deus em relação a Jó, a acusação do inimigo, a gente conhece o pano de fundo, mas eles não. Então a gente percebe essa fala dos amigos, semelhança naquilo que o inimigo foi levado até Deus, de acusação. E eles não sabiam. Vamos lá, capítulo 3 a gente encerra. Deus julga e castiga os pecadores. Ponto 1, castigo dos maus. Ponto 2, Jó diante de um paradoxo. E o ponto 3, encerrando, a verdade vem à tona. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete que os outros amigos já haviam muito dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Olha bem. Olha a ideia desse camarada. A impressão que eu tenho aqui no texto quando eu vejo ele dizendo isso é que Zofar está dizendo para Jó assim você tinha muitos bens perdeu tudo da noite para o dia porque no fundo você é um ímpio. É um zonesto, né? É, por isso que você perdeu tudo partindo do pressuposto dessa minha teologia do ponto de vista dessa minha teologia se você perdeu tudo que tem rapidamente é porque no fundo você é um ímpio Deus sendo justo conhece seu coração sabe que você tem que perder tudo mesmo você está em pecado. Você é ímpio na essência. É o castigo de Deus para isso aí. Porque você é ímpio, está tentando esconder mas de Deus ninguém esconde nada. Dá até medo, né? Não é? De uns porta-vozes assim. É. E esse medo no nosso caso é até bom, né? Porque eu gosto de sentir esse medo. Deus me livre de acusar algum irmão meu como o Zofar fez. Nós estamos falando de pessoas que são amigas são grandes amigos e você percebe do início ao fim que isso é verdade são grandes amigos quando coisas desse tipo entram na amizade pode estragar tudo e como a amizade é importante para um servo de Deus como a amizade é importante para o reino você não faz nada no reino sozinho aliás, ninguém faz nada em lugar nenhum sozinho mas no reino principalmente o reino existe para a comunidade isso faz a gente pensar um monte de coisa o quanto nós como reino estamos servindo a comunidade estamos sendo úteis para a comunidade isso faz a gente refletir tanta coisa mas antes de todas essas reflexões pelo menos a mim me faz pensar Deus me livre de ser um Zofar de sair acusando as pessoas com base na minha própria experiência na minha própria teologia na minha própria ortodoxia seja lá o que for a verdade quando a gente olha para o Novo Testamento nós, Deus não, não a igreja não é juiz nós não somos juízes nós somos servos de Deus ninguém está aqui para julgar ninguém nós não somos juízes principalmente para fazer isso isso é um papel de Cristo até então ele é o nosso advogado chegará a hora que ele será o nosso juiz ele será o juiz com vara de ferro mas isso não cabe à igreja julgar e principalmente dessa forma tratar pessoas assim até mesmo por criar uma analogia humana e pensar que ah, é assim porque é do meu jeito isso está errado então tem que ter muito cuidado com essas questões ponto 2 aí Jó diante de um paradoxo o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar para o patriarca a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência os ímpios podiam sim ser punidos mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito porque a razão vivem os ímpios envelhecem e ainda se esforçam em poder olha bem Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade interessante que na época de Jesus alguns dos judeus pensavam também nessa vamos falar assim nessa mesma teologia que os ímpios sofrem os ímpios padecem Deus castiga mesmo e até mesmo os justos por algum pecado tanto é que ele falou né Jesus esse cego aí quem pecou o pai ou a mãe? o que ele fez né o paradoxo de Jó é o mesmo paradoxo do salmista no salmo 73 é o mesmo paradoxo a pergunta é essa gente os ímpios eu entendo que são ímpios não querem nada com Deus inclusive alguns negam a existência de Deus veementemente todos os dias estão negando a existência de Deus mas eu percebo que os filhos desses caras são saudáveis esses caras estão comprando carro novo esses caras não tem compromisso nenhum com a justiça e a expressão que Jó usa é esse aqui eles envelhecem e a ideia que eu tenho é de que eles vivem mais do que aqueles que eu considero que eu considero justo é aqui que está o paradoxo de Jó se eu que sou justo estou passando tanta tribulação olho para o ímpio e não vejo ele passando tribulação nenhuma tem alguma coisa de errado comigo essa é a ideia humana essa é o aqui que está o perigo desse tipo de teologia quando você não faz como o salmista fez olhar lá no futuro você corre o risco de tropeçar como um salmista quanto a mim os meus pés quase se desviaram quando eu estava olhando só para o presente só para o momento pode ser por mais doloroso que isso seja que nós tenhamos uma vida extremamente é uma vida aqui na terra extremamente regrada vivendo só com o básico passando até a dificuldade mas a nossa esperança a esperança para a árvore cortada é olhar lá para o futuro você tem que olhar lá para o futuro porque é essa a vida que é a passageira a gente tem que estar com o olho sempre na eternidade para a gente não cair o risco de tropeçar nesse tipo de teologia e é perigoso não é professor? é a experiência ela 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 não pode ser contraditória com a teologia né e Zofar o ponto de Zofar e Jó aí é esse né Zofar vem com a teologia e Jó vem com a experiência né você lembra de um salmista que diz né eu fui moço agora sou eu sou velho mas eu nunca vi a experiência né eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência medigar o pão né e se você pensar é uma experiência um tanto diferente dessa experiência que Jó está narrando né Jó está olhando para os ímpios e nunca viu um ímpio não se dá bem parece contraditório mas não é é interessante que Jó olha assim até na hora de morrer esses ímpios eles morrem melhor do que nós é o texto usando aqui passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura Jó 21 até na hora de morrer eles morrem melhor do que alguém que eu considero justo agora você olha para a verdade da escritura e você percebe esse futuro né dos justos e dos ímpios né e você percebe que se você viver 100 anos é um cisco minúsculo do que você vai viver na eternidade então se for para passar esses 100 anos de luta de prova que seja se for glória para o resto da eternidade muito melhor e eu vivo olhando para o futuro não porque eu estou feliz que o ímpio vai sofrer e eu não eu estou feliz porque eu sei que como Paulo disse né que aquilo que a gente passa aqui nem se compara com a felicidade ou com a glória que está nos preparada lá agora tem um ponto aqui que eu acho que não pode deixar de ser dito né o porque o enredo todo se dá num contexto de diálogo e diálogo entre amigos é uma comunidade então a gente pensar em comunidade é sempre interessante em situações como essa de sofrimento mais ainda né se você pensar bem por que que o salmista disse aquilo né e se a gente olhar para a nossa realidade nós estamos aqui em comunidade nesse programa mas nós fazemos parte de uma comunidade maior de uma mesma comunidade a gente entende muito facilmente por que que o ímpio não é desamparado por que ele está rodeado de gente que o ama né ele está ele tudo é comum na comunidade exatamente os bens são comuns os afetos são comuns a importância da comunidade é essa e pensar na importância da comunidade em dias como como esses nossos tem que não pode perder isso de vista né comunidade nós fomos projetados pelo menos enquanto reino de Deus para viver em comunidade tudo tem que ser comum entre nós verdade gente encerrando aqui a nossa lição a verdade vem à tona a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana nem explica os caminhos soberanos do altíssimo pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos nós vemos aí que são permissões são coisas que Deus permite e que não cabe a nós julgar né como fez os amigos Deus é da igualdade de condições para todos verdade estamos chegando ao final da nossa lição queremos te agradecer pela companhia de sempre esse é o seu programa DEC TV e hoje nós estudamos nesse quadro lições bíblicas lição de número 8 a teologia de Zofar voltaremos no próximo programa com a lição espetacular te agradecemos pela companhia e agradecemos por esse carinho de sempre Deus te abençoe e até lá Tchau 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 Tchau